Oi pessoal, tudo bem com vocês? Recebi essa nova coleção de lápis batom da linha Color Matte da Eudora e vou testar sete cores com vocês hoje pela primeira vez e contar todos os detalhes. Vamos nessa! A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, que é um nudezinho mais marronzinho. A Eudora diz que esse batom, esse lápis batom, é macio, pigmentado e desliza facilmente pelos lábios. Eu concordo plenamente com tudo, tá? Não é seco, não é desagradável pra aplicar e transfere cor pra boca rapidamente. Vocês estão vendo que mesmo sendo um marronzinho quase do tom da minha boca, a cor já passa facilmente. É realmente bem macio e bem confortável pra aplicar. Por conta de ser um pouquinho mais cremoso, eu achei que ele não fica 100% mate. Por exemplo, como o Ruby Woo da MAC. Mas ele fica com pouco brilho, mas deixa um aspecto bem bonito no lábio, ó. Pá, 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 ele não fica grudento, ó. Viram? E essa é a cor do nudezinho. E vocês viram que até a ponta não gasta muito, tá? Então, não precisa ficar apontando toda hora. Amei esse nude, ó. Vamos ver o teste da transferência no papel. Dá pra ver agora bem pouquinho. Transfere pouco, tá? E sai facilmente com demaquilante. Eu usei ali uma água micelar. Aqui eu já corri pra próxima cor, que é um rosa bem neon. Diria que é um rosa bem calcinha. Não funciona pra mim essa cor de batom, porque ele é muito vibrante, muito neon. Eu sou morena, então eu só tô testando realmente pra que vocês possam ver a cor, tá? Então, assim como o outro, bastante cor, bem cremosinho e quase mate. Quase opaco, 100%. Então, aqui está ele. E agora eu vou testar todas as outras cores pra que vocês possam ver no detalhe as sete cores. Vamos nessa! E agora eu vou testar todas as cores. 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 Então é isso, gente Eu gostei bastante dessa nova coleção da Eudora Color Matte Eles ficam quase que 100% matte Mas o precinho, gente, R$14,90 Olha esse vermelho, é o meu preferido de todos Preço bom, qualidade boa do produto Entrega bem o que ele promete As cores são lindas Se gostou, por favor, clique em gostei Deixe um comentário pra mim E me conta qual é a sua cor preferida dessa coleção Quero muito saber qual foi o seu preferido Vou ficando por aqui, um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus e amanhã eu tô de volta Tchau